Mais um grande rodeio, que traz os maiores profissionais, o Garoto Juga não poderia ficar de fora, né? Boa noite Maguinho, boa noite a todo o público que está em casa com o prestigião no evento. 50 anos de ano de ar, o rodeio retornou, o Marzinho aí da comissão organizadora, está de parabéns, a CR, atualmente o melhor, a melhor união de competidor que está tendo dentro do rodeio brasileiro. Estamos aqui juntos, parabéns para você estar cumprindo essa canta maravilhosa, um abraço do Garoto Juga. O Marzinho e toda a comissão, estão fazendo um trabalho fantástico aqui em Andeara, está aí a resposta, o resultado, casa cheia, um grande evento junto com o time da CR, tudo de bom estar aqui em Andeara. E Andeara está de parabéns, com certeza, resgatando o rodeio de Andeara, com certeza não estava tendo um evento há alguns anos atrás e agora com certeza voltou com tudo. E o que falar especialmente sobre o rodeio de Andeara, a expo em Andeara 2018, o nível de competidor, o nível dos animais, o que você pode comentar? O nível de Andeara hoje não perde para rodeio nenhum, 35 montadas, 23 paradas teve ontem. E o mais importante é uma história linda que a gente constrói, eu encontrar o meu amigo Neylovan aqui, é um cara que a gente, eu, a gente, não, eu, nunca tive problema com ele, sempre foi amigo meu, sempre nos demos bem. Ele ganhou uns rodeios na minha frente, ele é adentado, foi bom no boi de verdade, mas ele continua sendo a mesma pessoa que eu conheci há anos atrás e ele não muda. Isso que é o importante da pessoa, então eu fico realizado, fico feliz de estar aqui na festa de Andeara. E acho que o terceiro ano, esse ano vai ser o quarto na gestão desse grande prefeito, da querida Monções, que vem trazer uma das maiores festas do estado de São Paulo, das festas mais esperadas, com um circuito de rodeios maravilhosos, traz uma grade de show maravilhosa. Prefeito, parabenizar mais uma vez o ano de 2018, abrindo as portas de Monções, não só para a cidade de Monções, mas para todo o interior de São Paulo, o prefeito está convidando para essa mega festa do Peão. É isso aí, Vaguinho, parabéns a vocês, eu trabalho, de 12 a 13 de julho, Monções, grande show, Zé Camargo e Luciano no dia 13, você e toda a região está convidado para participar em Monções, nessa grande festa. Seja sempre bem-vindo em Monções, toda a nossa região, estamos lá de portas abertas esperando vocês.